beijos do céu, ai que vontade de dar a cara de quem tava me ligando, ai meu Deus, olha só, a gente ficou mudo de novo, meu Deus, vai ter parte 3 do raio do Mickey, porque a gente tem que aprender pintar a luvinha, eu quero todo mundo com esse Mickey pronto, tá? Eu poderia, ai não, deixa pra depois, deixa pra depois não, mais um motivo pra você pintar esse raio desse rato, hein? Ó, então como eu falei e me ligaram e cortou de novo, a gente vai utilizar aqui o cinza pra jogar a sombra nessa lateral, ok? E nessa lateral aqui, então vamos lá, ó, pego o cinza, ó, aqui no dedinho, o cinza até secou no pincel, vocês vão vendo, hein? Ô meu Deus, como que sofre? Mas tudo bem, vamos lá, vamos pegar aqui esse branco, tá bom? Você vai jogar o cinza, nem teria problema aqui, tá? Nem teria problema, vamos imaginar aqui comigo, ó, você tá preenchendo e aí você preenche essa área, pode passar por cima tudo aqui, porque o branco, ele não vai tampar o seu carbono, sendo assim, não vai te dar problema pra você conseguir visualizar a dobra, entendeu? Então, é, vamos fazer aqui o preenchimento, ó. Vamos fazer esse preenchimento. E aí sim a gente vem e faz a sombra. Então, vamos lá. Tô pintando aqui com o branco e vou sombrear com o cinza. Pode preencher tudo. Eu só comecei a dar a explicação e falei que essa parte é luz e essa parte é luz. Então, quando chega nessa área aqui, inverte a posição da sua sombra. Inverte a posição. Então, foi só isso que eu quis dizer. Mas nada impede que você preencha tudo. Pode preencher tudo de branco e depois você pega fazendo a sombra, tá bom? Vamos ver aqui. Olha lá. Vamos imaginar que a gente preencheu tudo, né? Porque agora quem ficou danada fui eu, gente. Ai, que raiva. Mas vamos lá. Ó. A gente vai pegar esse pincelzinho. Vamos pegar o cinza. E nessa área aqui, eu vou dar até um zoom, ó. Vou dar até um zoom aqui nessa parte, tá bom? Nessa área aqui, você joga... A alça da cesta tá fazendo sombra lá. E esse dedo que está dobrado tá fazendo sombra lá. Então, é atrás aqui da cesta e essa parte esfumando pra cima. Que vocês vão fazer. Calma, que eu só joguei a tinta e agora eu vou suavizar isso aqui. Lavei, sequei meu pincel. Nunca vem, ainda mais se tratando de branco sombreado com cinza. Ok, pessoal? Nunca pegue isso aqui e, ah, o pincel tá cheio de tinta, vamos esfumar. Vamos suavizar. Você não vai suavizar, você vai fazer uma catástrofe. É isso que você vai fazer. Então, jogou aqui o cinza, pá, lavou o pincel e seca bem. Tá bom? Que aí você vai conseguir suavizar aqui. Achou que o cinza tomou espaço demais e passou demais? Não tem problema, ó. Pega um pouquinho do branco e joga ali e suaviza. Tá bom? E dessa forma vai ficar ali o efeito do dedinho, do primeiro dedinho. Agora aqui, ó. Cesta. E desce. A cesta tá fazendo sombra também nessa ponta do dedo e aqui você desce. Pronto, vamos continuar. Lavei, sequei meu pincel e venho aqui nessa ponta suavizando. Show? Então, ótimo. Vamos passar agora pros dedinhos. Fizemos a base. Agora, nessa área aqui, ó. Eu jogo cinza. Faço essa dobra. Puxo esse cinza pra cá, ó. Vai ser aqui que você vai jogar e esfumar pra cá, né? Aqui tem que tá a luz. Então, essa sombra tá aqui. Jogou. Puxa para a sua direita. De novo. Pula esse aqui atrás desse Czinho, ó. Joga. Esse cinza. E esfuma ele pra esse lado de cá, tá? Jogou aqui, jogou, esfuma pro lado de cá. A gente tá considerando que essa parte aqui toda foi preenchida com branco. Ó. Isso aqui tudo, lembra que eu dei uma paradinha de preencher, ó? Vocês vão preencher isso tudo com branco. Ó. Não tá a trama bem preenchida. Tá bom? E aí, o que que acontece? A gente tá só dando a demonstração da posição da sombra e tal, mas você, na sua casa, você vai preencher essa trama. Tá vendo a diferença daqui pra aqui? Aqui a trama tá selada. Você não vê buraquinho. Então, essa aqui é a posição que tem que tá, ó. A sua trama bem seladinha. Tá bom? Então, faça isso, não deixe, nada sem preencher. E aí, aqui, ó, que é branco também, a gente vai jogar a sombra. A posição da sombra, ela vem por trás da mão, aqui, ó. Tá vendo aqui essa parte? Vou posicionar e vocês vão ver. Você vai jogar a tinta aqui e esfumar ela pra cima. Viu? Então, eu vou dar uma afastada que vocês vão conseguir visualizar o efeito da sombra atrás do dedo, da sombra aqui e da sombra atrás da mão. Correto, meus amores? Então, vamos lá. A Minnie, aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Aproveitar que a gente tá falando sobre luvinha, né? Pra gente já deixar as luvinhas da Minnie prontinhas. A gente vai preencher aqui, ó. Ó, preenche com o branco. Isso aqui é a mão da Minnie que tá abraçando ele, tá? Então, como ela tá de luvinha também, a gente vai preencher tudo aqui, ó. Preenche tudo com o branco. Tô fazendo bem rapidinho, só pra gente poder deixar essa parte quitada. Prontinha. Por trás aqui da cabecinha, ó, por baixo aqui. Tá, eu vou postar. Eu vou postar o molde pra vocês, tá bom? Vou postar. Na verdade, quando eu postar a foto do Mickey no feed, com as cores que eu utilizei pra pintar o Mickey, aí eu já deixo a foto, tá bom? Pra vocês. Então, vamos lá. Aqui. Aqui. Jogou o cinza, ó. Ali, deixa eu dar mais uma aproximada. Ó. A boquinha tá em cima da mão da Minnie. Vão ficar salvas, podem ficar tranquilas, ó. Joguei o cinza e esfumo pra baixo. Agora aqui. Pego aqui o cinza. Ó. Joguei, fiz essa curvinha. Obedecendo certinho a curvinha do dedinho, tá bom? Essa daqui é a terceira parte da live. As outras duas partes já estão salvas lá no IGTV. Essa aqui é a parte da live onde a gente ensina a pintar a luvinha. Que a gente já tava quase terminando, me ligaram e deu ruim. Tá bom? Então, pega aqui, ó. Joga esse cinza aqui e esfuma pra fora. Tá bom? E dessa forma, vai ser... Ficou sim. O rostinho está salvo. É a live 1. Aí depois tem a live 2. E essa é a live 3. Ele tá dividido em três partes. Então, meus amores, eu acredito que com essas duas horas e dez de aula, a gente conseguiu fazer o Mickey. Reparem, é óbvio que ele não está 100% pronto. A gente vai precisar fazer o contorno. Como que vocês vão fazer o contorno? Aqui no pezinho, vocês vão contornar com ocre ouro. Tá bom? Aqui, vocês podem contornar com vermelho profundo. Se não tiver vermelho profundo, pode contornar com o púrpura. Ok? Aqui o rabinho, vocês peguem o preto diluído e só passa por cima desse rabinho. A luvinha, a mesma coisa. O olhinho, essa parte só preencher com preto. Ok? E aqui, a parte do rostinho dele, vocês podem pegar o marrom café diluído, ou então, o jatobar, e podem contornar. Aqui, fazer toda a parte do contorno. Tá bom? E deixa eu ver aqui, essa parte aqui azul. Vocês vão passar azul aqui, ó, azulzinho, e vão preencher com preto. Não tem segredo, meus amores, vocês vão com calma. Sempre lembrem da dica que eu falei da questão do pincel. Qual é o momento certo pra você trocar o número do pincel? Quando a sua mão estiver desconfortável pra ir nos cantos. Ou quando a sua mão estiver desconfortável pra estar pintando uma área muito grande com pincel cotoco. Você vai sentindo que aquele pincel, ele não vai dando conta. Então, você aumenta o tamanho dele. E da mesma forma, pra poder diminuir. Tá bom? E essa foi a técnica do Mickey. Quando a gente voltar amanhã, a minha Minnie, ela vai estar preenchida. Toda a parte do preto dela vai estar preenchida. Toda a parte do rosto, do nariz, da boca. Ela vai estar toda pronta, toda contornada. Essa parte do pezinho, aí, quando ela já estiver pronta, eu vou vir e vocês vão conseguir visualizar. E a parte da luvinha dela também, tá bom? A parte da luvinha dela também vai estar preenchidinha e pronta. E eu vou trazer, olha, gente, olha, foi assim que eu fiz. Lembra a live lá do Mickey e tal? E aí, vai ficar tudo muito bem claro pra que vocês consigam entender. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa cesta, que é trabalhosa. Cada ovinho desse é de uma cor. Então, a gente vai trabalhar os ovinhos. Vamos trabalhar o laço. O laço dela, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? O laço dela, ele é cheio de detalhes. O vestido, o sapato. Eu usei azul caribe pra poder fazer essa luz do preto. Mas você pode utilizar azul hortência, azul ardose, azul country, azul celeste. O azul que você tiver na sua casa. O importante é você treinar e fazer, tá bom? Meus amores, eu agradeço imensamente, muito mesmo. Eu gostaria que vocês dessem um print desse Mickey, tá bom? Ó, pode dar um print dele. E posta. Pode postar com gosto, hein? Que amanhã você vai estar aqui pra gente terminar de fazer a mini. E vai ser incrível. Eu quero ver vocês vendendo, arregaçando aí de ganhar dinheiro com o Mickey. Que é uma peça que isso aqui, você vai poder colocar em qualquer coisa. Seja numa fraldinha, numa almofada. Enfim, gente. É num pano de copa. Isso aqui é um pano feito, ó. No pano de copa, tá vendo? Depois eu vou postar bonitinho. A peça toda pronta lá no feed pra vocês. Mas a intenção é que você realmente ganhe dinheiro. Um super beijo. As lives vão ficar salvas. E vocês fiquem ligadas que amanhã tem mais. Lembrando que é duas da tarde, tá bom? Não é mais três. É duas da tarde. Amanhã a gente se encontra de novo. Beijo.